Olá pessoal, estou aqui com a Marlene da Colette Tempero Vieros, nós estamos aqui na Fez de Artesanato, espaço paulista aqui na Nokia. Marlene, o que é que você trouxe hoje aqui para o evento? Os temperos? Todos os temperos. E as ervas? Vamos mostrar o que queixa aqui. Isso aqui é colorau, colorau, safrão, páprica, picante e doce, pimenta do reino, branca e preta, orégano, salsinha, cebolinha, canela em pó, canela em caça, canela, alho granulado, tempero baiano, quer dizer, tem de tudo aqui, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo aqui, tem de pedro guedes, calabresa, mostarda, cãe, cebola e alho em pó, em média quanto cada potinho desse aqui? 5 reais. 5 reais. 5 reais. Tá. E tem? Tem mais coisa aqui atrás? Tem, aí tem gel pra... Aí é gel. Aí já foge do tempero. Já foge do tempero. Glamo do tempero. Tem tanto tempero. E ervas? 30 ervas. Esse pra chá, né? Pra emagrecer. Pra chá. E aqui tem mais? Aqui tem chás. Tudo ervas colégicas. Chás medicinais e chás normais, assim que a gente toma dia a dia. Legal. Erva doce, anis, erva-cidreira, melissa. Me diga uma coisa, gostei dos temperos, quero comprar. Como é que eu te acho, quando eu não te acho aqui? Você acha na Avenida do Cursino, 3070. Avenida do Cursino, 3070. Isso, é a Galeria Vila Moraes. Tá certo. Eu vou mostrar aqui, ó. Colete, temperos, pimentas, ervas. Tá aí. O 999-23-1971. Avenida do Cursino, 3070, Box 4. Isso. É Marlene, né? Marlene. Marlene, sucesso, sucesso. Estarei lá esperando todos. Valeu.